O Banco Mogam Staley aplicou multas ao funcionário desta quinta-feira, 26 de janeiro de 2023, por realizarem negociações oficiais da empresa do WhatsApp e outros aplicativos de mensagens. Em 2021, a instituição financeira teve que pagar mais de R$ 200 milhões em multa regulatória dos Estados Unidos pelo mesmo motivo. As sanções suspiram R$ 1 milhão ou R$ 5,1 milhões na conversão atual e foram aplicadas a executivo de diferentes cargos. Segundo o jornal, Financial Times, as penalidades foram baseadas no número de mensagens enviadas mesmo de serviço do funcionário e outras normativas internas. Depois do episódio, o Mogam Staley se comprometeu a dar treinamento aos funcionários, explicando quando negociações podem operar via aplicativo de mensagens ou devem ser transferidas para canais oficiais como o E-mail de trabalho. Outros bancos, como Crédito Suíça e HSBC, demitiram executivos envolvidos em negociações oficiais por WhatsApp. Autor de lutas regulatórias do setor financeiro pela conduta supera R$ 1 bilhão. Em 2020, Mogam Staley já havia demitido dois executivos do alto escarão por usarem o WhatsApp para discutir assuntos trabalhistas internos. E aí E aí